Agora uma coisa, algo que a gente tem que ficar muito atento é o seguinte, a arte sempre foi bancada pelo Estado e aí não é um papel de governo, é uma política de Estado que a gente tem que fazer essa discussão. E aí quando você, porque infelizmente no governo municipal passado e raríssimas exceções, eu tive alguns amigos, Nilce Mar, Marinho e outros amigos que me ajudaram muito naquela história. Carlos Correio, umas pessoas interessantes dentro do governo que mesmo assim me apoiaram. Mas eu tive muita dificuldade porque eu trabalhava sempre com memória. Só que a gente não tem a noção do quanto isso rende de emprego também. Por exemplo, semana que passou eu fiz a Feira das Iabás. É, eu fiz a Feira das Iabás. Mas você sempre teve apoio municipal. Municipal, municipal. Mas quando você leva para dentro, eu tive que levar para dentro da escola de samba. Em compensação, todos os bares estavam lá. Tem uma pesquisa que é feita pela Rede Roda de Samba do Rio de Janeiro, cada cara que vai e bota simplesmente um pagode normal e botou um isopor ali, cada um que vai estar ali perto vai gastar no mínimo R$ 75. O trem do samba, por exemplo, já chegou a levar para o bairro de Oswaldo Cruz 300 mil pessoas na edição de 2012 e 2013. Eu tentei fazer um festival totalmente gratuito com mais de 50 atrações. Hoje o trem do samba não é mais em três dias. Mas leva perto disso de mais de 100 mil pessoas. E aí você imagina mais de 100 mil pessoas. Só de emprego direto, emprego direto contratado pelo, 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 é o cara que coloca, é o músico, aquela coisa todinha, passam de mil em emprego direto. Indireto, aquelas casas todas se abrem para vender. E aí você imaginar a economia lorosa, a economia que as pessoas sempre tentaram imaginar, que é aquela coisa que infelizmente a gente lá no subúdio, o cara não trabalha porque ele não trabalha oito horas. Então, esse tipo de emprego braçal, coisa e tal, trabalho braçal, ele já foi para a China. Hoje quem manuseia muito isso é o Império Chinês. É lá que essa mão de obra tem, não que não tem a sua serventia no Brasil, tem bastante postos de emprego. Aqui a gente tem que bolar uma coisa nossa, nova. Então, quando o Estado ou o município te patrocina, você gera uma economia para o Estado e para o município absurda.